Senhor Presidente, nobres pares, amigos aqui na galeria, o pessoal do sindicato aí, sempre na luta. Caros internautas, telespectadores da TV, um bom dia a todos. Eu queria voltar só ao tema, Maurício não está aqui, mas eu queria só elucidar um pouco mais sobre a questão lá da retirada das famílias lá da Vila Esperança, na Vila Garcia, entender que aquela é uma área de preservação permanente e a ação que a Prefeitura sofre pelo Ministério Público para a retirada daquelas pessoas. Nem todas as pessoas que estão lá são pessoas carentes, muitas delas têm condição de sobrevivência, ganham salários até poupudos, poderia dizer assim. E essas pessoas, então, têm que se retirar, podem comprar uma casa através de financiamento, podem alugar uma casa. Dessas 34 famílias, para vocês terem uma ideia, 20 famílias, elas são de baixa renda e elas estão sendo contempladas com apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida. E acho que por meados do ano aí deve estar sendo entregue, então, esses 20 apartamentos para essas 20 famílias. 11 dessas famílias serão contempladas com o auxílio aluguel até que possam se arranjar. E apenas 3 famílias que têm, como eu disse, um rendimento razoável, elas terão também que procurar por conta própria ou aluguel ou construção de alguma casa. E com relação ao prazo, esse prazo é estipulado pela Justiça, mas a Prolar sensibilizada com essa questão, obviamente, que não vai chegar lá e não vai tirar essas pessoas de lá. E eles, então, pediram uma prorrogação ao juiz para que esse prazo se estenda até o meio do ano, quando, então, serão entregues esses apartamentos. Lembrar que quando essas pessoas adentraram essa área, não existia nenhum programa habitacional na cidade que acontece hoje, a maior parte das pessoas estão muito felizes com as suas casas. Eu queria mostrar agora, pedir a técnica aí, um pouco do nosso trabalho aí nos últimos dias. aqui nós temos, eu consegui agendar com o prefeito Hamilton, uma visita com os padres da nossa diocese, o padre Dinei, por acaso é meu irmão, o padre Tiago e o padre Alex, o Lecão, a Rose conhece bem, filho do Lagartão, sobre a visita que terá aqui do símbolo, né, da campanha, da jornada da juventude. Então, vem aí com a cruz peregrina e o ícone de Nossa Senhora. Isso vai acontecer na data do 16 de 3, essa cruz estará, então, fazendo a peregrinação aqui na nossa cidade. E depois teremos a visita, né, ou seja, irão se reunir aqui no nosso país, vários jovens de muitos países, tanto da América do Sul, Estados Unidos, da Europa, eles estarão se hospedando aqui na nossa cidade, em todas as paróquias. E isso é muito interessante, né. Então, com certeza, no mês de julho, nós teremos aqui a presença de muitos jovens de outros países. Então, a gente vai ter essa oportunidade aí de fazer um contato, digamos, internacional aí com essa juventude. E depois acontece, no Rio de Janeiro, no final do mês de julho, um encontro de mais ou menos uma semana com a visita do Papa, com a vinda do Papa. Então, virão jovens de todos os lugares, vamos dizer, do mundo, né. Foram 199 países que participaram da última vez, quando foi realizada esse último encontro que aconteceu em Madrid, na Espanha. Próximo, a favor. Uma parte, por favor. Eu gostaria de parabenizá-lo por essa atitude de fazer essa reunião. E isso muito contribui para a nossa juventude, viu. Então, parabéns por essa iniciativa. Eu vejo hoje a Igreja Católica como um agente comunitário e uma base para a nossa sociedade, para manter muitas situações que a gente vem enfrentando aí, para que possa proteger a sociedade. Parabéns, viu. Obrigado. Próximo slide, por favor. Tivemos também a convite do nosso amigo Gilson, lá no Jardim Pitoresco, onde tínhamos a oportunidade de nos reunirmos com um grupo de... Mais mulheres, né, Gilson? Acho que a mulherada está sempre aí presente, marcando presença nessa luta. Estavam lá reivindicando algumas melhorias para o bairro, estivemos lá. Já fizemos as indicações para o prefeito. Próximo. Tivemos, como já foi falado aqui pelos vereadores Hernani, José Francisco e a Rose também, com certeza vai dar um pouco mais de ênfase depois, do encontro dos 10 anos de governo popular, governo do PT. E é muito bacana a gente salientar, o Hernani colocou aqui, eu quero reforçar, estava conversando ali com o vereador Valmir, que lá estavam presentes vários presidentes de partidos que dão sustentação à presidenta Dilma, no governo federal. Ou seja, isso também não é só fruto do PT, é fruto de um conjunto de partidos que pensam na sociedade da forma como tem que ser pensada. Ou seja, o povo é o mais importante num governo. E esses presidentes estiveram lá, enalteceram o nosso encontro, e a gente fica muito feliz por ver a sintonia desses 10 anos e tudo de bom que aconteceu para a sociedade brasileira. Próximo, por favor. Na mesma semana nós tivemos o encontro da Macro, organizado aqui pela nossa coordenadora, Rose Gaspar, que aconteceu na Câmara de São José. Tivemos a oportunidade também de ouvir o nosso presidente nacional, Rui Falcão, que foi de uma destreza, ele realmente trouxe muitas informações, Walter Pomar também, que deu uma aula para a gente, de história, da construção do nosso partido. Isso muito enriqueceu todos os militantes e autoridades que estiveram lá presentes. Próximo, por favor. Ali é uma foto minha com o presidente Rui Falcão. Próximo. Quero fazer aqui um... Parabenizar a Secretaria de Assistente Social, na pessoa da Vera Lino, que realizaram um trabalho com moradores de rua, na capacitação para o desenvolvimento humano. Muito interessante a gente ressaltar isso, que a ideia disso é fazer com que essas pessoas tenham uma atividade para que possam ser reinseridas no mercado de trabalho. É preciso mexer com a autoestima dessas pessoas, porque às vezes as pessoas estão lá não por opção, justamente por falta de opção. Não tiveram a oportunidade que muitos têm. Então, acho que a assistente social faz aí um trabalho muito legal de tentar resgatar essas pessoas, para que elas tenham autoestima, que possam então readentrar no mercado de trabalho, e possam ter uma vida digna. Parabenizar também, estive lá no SES Senat, onde existem cursos gratuitos, e aí, um recado aí muito importante, as pessoas às vezes desconhecem a quantidade de cursos que são promovidos por essas entidades, aí falamos do Sistema S, cursos gratuitos, patrocinados tanto pelo governo federal, quanto pelo governo estadual, e nós estivemos lá na formatura, que fizeram curso de logística e transporte. É muito interessante o trabalho que é feito lá, as pessoas que tiverem jovens, mesmo as pessoas que estão em casa, às vezes ociosas, podem procurar o SES Senat, que existem cursos lá durante o ano inteiro. E são cursos de capacitação, muito interessante mesmo. Queria aqui ressaltar, o Hernani fez aqui uma moção, ao nosso amigo Jefferson, que nos deixou, e eu me lembro que no dia da nossa diplomação, a juíza, ela colocou uma coisa interessante, falando sobre o legado, e a Ana discorreu também, na sua fala aqui, qual é o legado que as pessoas deixam, e esse menino, esse rapaz, mesmo aí, diante das dificuldades, ele deixou um grande legado para nós, que foi iniciar essa campanha, da doação de medula. E essa campanha, ela continua, como o Hernani reafirmou aqui, ela acontece agora, no dia 2 de março, na paróquia São João Batista. Então, as pessoas que tiverem a intenção, de conhecer as suas condições, que compareçam lá, que façam o teste, porque isso, muitos, vai contribuir, para as pessoas, que estão necessitando, desse benefício. Viu ali de uma parte? E no dia 23 de março também? Isso, exatamente, eu só tenho essa data, então você já está, me corrigindo aqui. Obrigado Edgar. Nós participamos, logicamente, dando um apoio, a um trabalho feito, pela Fundação Casa, que foi um campeonato de futebol, realizado lá no campo do Jaque. E isso é muito legal, quero ressaltar também, porque foi muito falado aqui, em jovens, em trabalho, o pastor colocou a questão das drogas, aí, e parabéns ao pessoal do Jaque, que fez essa parceria, com o pessoal da Fundação Casa, nós estivemos dando o nosso apoio, também, para eles. Eu queria entrar no tema, a gente fala da juventude, eu queria só colocar algumas questões, que hoje eu coloco, basicamente, dois desafios grandes, para a nossa sociedade atual. Uma é a questão da sustentabilidade, a gente sabe dos problemas, que nós temos nos processos produtivos, hoje, o descarte desses materiais, a questão da acomodação do lixo, os resíduos sólidos, o resto de construção, a questão da água, que é muito debatida, e a outra questão, é a questão da juventude. Eu queria apontuar aí, e mais uma vez, parabenizar, a igreja católica, que coloque essa questão, na campanha da fraternidade, o tema do jovem. A juventude vive um período, muito difícil, da falta de perspectiva, para o seu futuro, e a gente precisa, se atentar a isso. Acho que o poder público, ele precisa criar, uma agenda prioritária, para a gente recolocar, esses jovens, e dar uma direção para eles, porque os jovens, são o nosso futuro. Se esses jovens, continuarem, nessa situação, eu acho muito complicado, a gente pensar em futuro. Para se ter uma ideia, a questão do descontrole, do uso de drogas, só um minuto, seu presidente, a falta, de um projeto, sócio, esportivo, e eu quero colocar aqui, a questão da concepção, das novas escolas. Eu que sou da, estudei na década de 70, no comecinho da década de 80, nós tínhamos a oportunidade, naquela época, termos a famosa, aula de educação física, que ela era, um espaço muito importante, para desenvolver, o espírito esportivo, nos jovens, e isso a gente não vê mais, as escolas, muitas dessas, não são construídas, com os equipamentos necessários, o jovem não tem essa oportunidade, a gente vê nos países, mais desenvolvidos, que quase todas as escolas, elas dão oportunidade para os jovens, e muitos atletas surgem, através dessa, dessa concepção de escola. Então acho que a gente precisa, rever essa questão, as nossas escolas, precisam retomar, esse processo de construção, do esporte para o jovem, que eu ainda acho, que é uma grande saída, para tirá-los do caminho do mal. Eu quero dar alguns números aqui, para vocês terem uma ideia, em média, dos homicídios, que acontecem no Brasil, 43% desses homicídios, representam jovens, entre 15 e 19 anos. Se nós esticarmos isso, para 24 anos, nós atingimos um número, de 60%. É um número alarmante, de jovens, que morrem, em detrimento, aí, da falta de políticas públicas, dos nossos governos. Então fica aí, esse recado para todos. Um bom dia.